Fome, come, fome, come Ela devora, ela devora, ela devora Um clássico da culinária britânica invade o último episódio do Poesia na Cozinha de 2017. É final de temporada e hoje vamos degustar uma receita deliciosa de bife Wellington que o Wellington não comeu. Isso mesmo, vamos degustar essa receita e também a sua história. Então sejam bem-vindos à história de uma bota. Uma bota? Como assim uma bota? Não, gente, não é bem uma bota, é a cor da bota. Isso tudo a gente vai conhecer nesse último episódio de 2017. Então vamos para a receita. Para começar a receita vamos precisar de 500 gramas de cogumelos frescos. Límpios com papel toalha e passe no processador. Utilizaremos uma peça de 600 gramas de filé mignon. E para essa receita tem sim que ser o filé mignon porque fica muito macio. Tempere com sal e pimenta por todos os lados porque nós vamos selar essa carne. Pode ser na manteiga ou no azeite. E cada etapa dessa selagem leva em torno de 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos de cada lado para o suco da carne ficar bem concentrado no interior dela e dar toda a suculência. Carne selada, vamos passar um plástico filme para que a gente possa acomodar essa delícia. E nela toda vamos passar duas colheres de sopa de mostarda de Dijon para dar todo um sabor especial desse prato britânico. Vamos dar um toque poesia na cozinha nessa preparação e vamos colocar uns galinhos de tomilho aqui, distribuindo na carne toda. E aí vamos enrolar nesse plástico filme para levar para a geladeira por meia hora. Enquanto a nossa peça descansa no refrigerador, nós vamos refogar os 500 gramas de cogumelo já trituradinhos. Adicionamos um pouquinho de sal e vamos refogar. Ele vai soltar um pouquinho da sua água e a gente vai esperar secar para deixar ele bem firme para segurar o suco da nossa carne. Chegou a hora de fazermos a caminha de presunto Parma, que utilizaremos 100 gramas, aproximadamente umas 8 fatias. E vamos colocar todo o refogado de cogumelo trituradinho por cima desse presunto. E adivinha o que vai? Claro, a nossa peça deliciosa que já foi descansar na geladeira. Agora a gente vai enrolar essa peça no presunto Parma com todo esse cogumelo. E de novo, geladeira. Agora vamos deixar lá por 40 minutos. E enquanto ela descansa, a gente vai conhecer um pouco da história desse prato. O Biff Wellington homenageia o comandante britânico, que apoiado pelo general prussiano, não vou arriscar dizer esse nome, derrotou Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815. Chamava-se Arthur Wellesley. Nasceu na Irlanda e morreu na Inglaterra, aclamado como herói e soberbamente recompensado. Recebeu o título do primeiro duque de Wellington, daí o nome do prato, justamente graças às vitórias contra as tropas napoleônicas. Pela extraordinária força física e inflexível vontade, ainda ficou conhecido como duque de ferro. E há forte evidências que esse coitado nem chegou a provar esse prato. Bom, vamos pegar um retângulo de 36 por 27 centímetros de massa folhada, aproximadamente, e envolver toda a nossa carne que já ficou por 40 minutos na geladeira. Com as costas da faca, a gente vai fazendo alguns desenhos na massa folhada. E depois, vamos pincelar uma gema por toda ela, pra que fique aquela cor linda. É a cor da bota do duque! 40 minutos de forno e pronto! Pronto! Olha que delícia! É muita emoção pra gente chegar assim no fim de temporada com esse prato. E aí, gostaram? Essa é a nossa sugestão para o Réveillon! E o Poesia na Cozinha deseja a todos paz, saúde, amor, esperança e muita prosperidade para 2018! Porque 2017 foi maravilhoso! Vamos conferir? Ups, acho que voltamos demais o tempo. Vamos resolver isso daí já! Em julho de 2017, nasceu o Poesia na Cozinha. Bem-vindos ao Poesia na Cozinha! Com ele, construímos sonhos. Super, hiper, mega especial. Herbalife total! E degustamos o prazer de estar com vocês. Que as patifarias fizeram parte. Tem dias que a gente acorda de cabeça pra patifar. Quem não se lembra de Miguelito? Programa de Pesquinha! A Nutella. E as nossas finalizações malucas. Vamos embora, então! E a pergunta que não quer calar. É a receita da amizade, do encontro, do amor e da família. Com certeza, essa receita é a que faz qualquer prato se tornar especial. Agradecimento a todos vocês que fizeram parte dessa história. Essa é a nossa família, o amor que levamos para toda a eternidade. E cada um de vocês que aqui chegou também se tornou parte dela. Muito obrigado por nos permitir viver toda essa poesia. Feliz ano novo e até 2018 na segunda temporada. Porque é somente um fim para um novo recomeço.